Joga o Zumbido no ar, vamos lá! No ar, Zumbido! Oferecimento, Óticas Diniz, pra ver você feliz! Deixa eu ver aqui, boa tarde Zé Cirilo, mando um abraço pra minha mãe e meu pai, todos, todos ligados em você. Tá bom, não sei de onde é, mas é bom sempre dizer, né? Vamos ver lá de onde é que vem, ele quer ver a foto. A campanha quer estimular a adoção de gatos que vivem nas ruas de São Luís, que tal? Adotar gatos? Quer adotar o teu? Veja aí! Quando o assunto é adoção de animais, tem pessoas que tem verdadeiro fascínio por gatos. Aqui, estamos chegando numa residência que é pelo tapete, aqui na porta de entrada já dá pra notar que eles amam gatos. A gente vai conhecer aqui a família que tem vários gatos adotados. Olá, tudo bem? Olha aqui, ó, já dá pra ver. Tudo bem, D. Luísa? Vocês criam vários gatos aqui? Vários, são seis gatos. É isso mesmo, são quatro gatas e dois gatos criados pela Adileuza e pela filha Gabriela. Os felinos passeam por todos os cômodos do apartamento. E aqui, as trocas de afago e carinho não faltam. A Gabriela me conta que aprendeu a gostar de gatos com a mãe. Desde a minha mãe, desde pequenininha, eu sempre tive gato em casa. E a gente sempre vai pegando de rua, cuidando. E toda a minha vida eu tive gatos, sempre presente. Dos seis gatos, três foram adotados. A Adileuza conta como começou toda essa história de amor pelos felinos. Geralmente, eles iam aparecendo no portão, né? Tinha pessoas que deixavam. E eu fui pegando e fui procriando. E sempre tive. Aí, quando vim pra... Voltei pro Maranhão, contei. Tinha 13 gatos. E como me livrar desses gatos? Na decoração do apartamento, mais gatos. E o amor pelos bichinhos é tanto que a Gabriela fez tatuagens com figuras felinas. Nas pernas e no ombro. Assim, os gatinhos estão sempre com ela. Não importa para onde for. Esse aqui foi um gatinho que a gente adotou, só que ele teve uma doença e acabou falecendo. Aí eu fiquei muito triste, me pegou de surpresa. Qual era o nome dele? Era o Nick. E as outras da perna? As outras da perna foi em homenagem a gatinhos mesmo, porque eu gosto tanto de gato. Olha a Ceci, cheia de pose para a câmera. Mas se na casa da Edileuza e da Gabriela os gatos têm amor, carinho e respeito, não se pode dizer o mesmo deste local. Aqui a realidade é bem diferente. Todos estes animais foram abandonados por seus donos. A situação só não é pior, porque existem pessoas como Nogueira. Ele faz parte de um grupo que tenta amenizar o sofrimento dos animais. Todo tipo de maldade ele sofre. Uma gata dessa aqui foi chutada. Aí a barriga fica assim, a gente vai ter que levar para o veterinário. Já levamos vários gatos com essa mesma situação e alguns sobreviveram e outros morreram. Porque aqui não tem como ficar uma pessoa vigiando eles 24 horas. Então eles ficam sujeitos à maldade do ser humano aqui. Este é o Dengoso, o mais antigo na Praça dos Gatos. O Nogueira brinca com ele, mas ele não quer saber das nossas câmeras. Desde o ano passado, cerca de 50 pessoas se uniram para cuidar destes gatos. Atualmente são 60 animais que vivem aqui na Pracinha. Mas já tivemos, desde que o grupo chegou aqui, 85 mortes. Mas em compensação, 130 adoções foram feitas. E a atitude de adotar é muito mais do que apenas ter um animal. É salvar uma vida e ter a certeza de um amigo. Bacana, né? Lindo, cara. Deixa eu vir aqui, olha a metal nobre aí, olha aí, ó. Eita, meu amigo Atch, está pescando, né? Fabricação de joias, conceitos, serviços. Fica lá no canto da Fabinho. Quando Dona Soraya toma conta das coisas dessa... Olha, Dona Soraya, o meu amigo está pescando. Mostra ele pescando, é no teu zap aí. Bota o tamanho do peixe aí para tu ver que ele pegou a pescada de rio, rapaz. O cara é bom de peixe, rapaz. Está no teu zap. Entendeu, ó? Você vai ver aí, você vai ver aí como ele lá no Pindaré, nas águas do Pindaré, rapaz. Nas águas do Pindaré ele consegue pegar e pescar tudo o que tem direito. Você vai lá em Querno Cariston, que você vai ver aí. Você vai ver, ó. Vamos descendo, você vai... Olha o peixe, olha o peixe aí, ó. Ele pescou, ó. Isso é pescada de rio, é? Isso aqui vai trazer uma quarta-feira para cá. Mas desce mais, ou sobe? Para mostrar o peixe na mão do Átilo aí. Mostra aí. Tem um peixe aí na mão dele aí, ó. Sobe mais. Olha aí, ó. Está aí, ó. Olha o peixão aí, olha o peixão, ó. Eita, rapaz. Esse é o pescador de pescada de rio. Grande figura mais, Anderson, né, Anderson? Que legal.